Fala meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Guilherme da Pizzaria Benedito, a pizzaria que está se tornando uma das mais famosas. Graças a Deus a gente está crescendo bastante aqui no YouTube, cada vez tendo mais o reconhecimento de vocês. Então para você que está chegando agora no canal, se já é inscrito, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, deixa bastante like, porque o like ajuda bastante a gente aqui do canal a continuar produzindo mais vídeos. E é só você clicar no joinha que já ajuda bastante, ok? Vamos continuar nossa saga de 17 pizzas consecutivas aí, que a gente já vem fazendo no canal, então vale a pena ver os últimos vídeos, né? Onde eu mostro todas as pizzas do nosso cardápio, falo detalhadamente sobre a montagem, a quantidade de ingredientes e na pizza de hoje nós vamos utilizar então, começando pela nossa massa padrão, né? A massa 35 centímetros para 8 pedaços do tamanho tradicional com 350 gramas. Alguns vídeos passados o pessoal perguntou se nós utilizávamos a massa pré-assada, e na realidade não, nossa massa está aqui, tá? É uma massa fresca, é que às vezes no vídeo, aparentemente, pode ser que pareça, né? Que é uma massa pré-assada, mas não, é uma massa crua, acabei de abrir e vou começar a montagem, ok? Para a pizza de atum, nós vamos utilizar uma colher e meia de molho, lembrando que minha colher é um tamanho grande, tá? Um tamanho generoso. Pessoal, lembrando também que essa quantidade de molho, por exemplo, até isso nós temos o cuidado para que todas as pizzas vá a mesma quantidade, então é muito importante você ter essa padronização, tá? Eu costumo me referir muito ao McDonald's, né? Que aonde você vai, você come o mesmo lanche, independente da unidade que seja, porque isso vem da padronização, o cliente sempre recebeu o mesmo produto. Então, isso vai desde o peso da massa, a quantidade de molho, até o restante dos ingredientes. Aqui nós vamos utilizar, então, 280 gramas de mussarela e duas latinhas de atum. Lembrando que o atum que nós utilizamos é o atum ralado em óleo, tá? Nós passamos ele na peneira para tirar todo o óleo, pressionamos, e aí juntamos com a mussarela. Então, aqui utilizamos, né? O peso líquido dele é 140, o drenado é 105. Então, aqui tem 210 gramas de atum com 280 gramas de mussarela. Nós preferimos fazer dessa forma, misturar os dois ingredientes para que em tese vire uma coisa só na pizza. Tem pessoas que vão fazer com a mussarela por baixo, o atum por cima ou vice-versa. A questão da montagem, você fica à vontade. Pode ser feito dessa forma também que eu acabei de citar. Nós preferimos fazer assim porque eu acho que fica mais proporcional essa mistura. Então, o cliente a todo momento ele vai comer o atum com a mussarela, porque está ali junto. Quando você coloca só o atum, depois só a mussarela ou vice-versa, você cria camadas. E às vezes pode ser que um pedaço fique com mais ingrediente do que o outro. Então, dessa maneira eu acho que a divisão fica mais proporcional. Então, massa 350 gramas, duas colheres de molho, 280 gramas de mussarela e 210 gramas de atum, que é referente a duas latas. A pizza de atum, ela é uma pizza acebolada. Eu já tinha gravado esse vídeo sobre a pizza de atum aqui no canal, mas eu vou reforçar. Todas as pizzas nossas aqui da pizzaria, que são com cebola, por exemplo, calabresa acebolada, o próprio atum, a nossa portuguesa, que também vai cebola. Geralmente, o cliente que pede uma pizza acebolada, que contém cebola, é porque ele gosta da cebola. Então, é muito interessante que, de fato, você coloque cebola, até porque é um ingrediente barato. Isso se torna muito interessante porque o cliente que pede pizza, que contém cebola, como eu falei, ele gosta de cebola. Então, se você manda aquela pizza com três, quatro pedaços de cebola, aí acaba se passando como uma pizza chocha. Enfim, sem cebola, isso não é legal. Ingredientes assim, que são baratos, a gente consegue valorizar a nossa pizza. Então, pizza com cebola igual a essa, atum, é muito interessante que, de fato, você coloque bastante cebola, seja generoso. Aqui, nós vamos utilizar o forno paulistano. O modelo que eu utilizo aqui é o P40, é digital e com visor. Lembrando que o forno paulistano é nosso patrocinador aqui no canal. Então, você consegue comprar o forno direto com o Caio, que é dono e também vendedor da marca. E ele consegue fazer um bom desconto se você falar que nos assiste aqui no canal. Vou colocar minha pizza dois minutinhos aqui no forno e eu volto para mostrar o resultado para vocês. Pessoal, pizza finalizada. Então, olha a coloração dessa massa. Como eu disse, é uma massa fresca. Essa massa tem menos de 24 horas. Então, se você tem interesse em saber que massa é essa, como faz essa massa, você consegue através do Instagram, arroba BeneditosOficial, lá você fala comigo. Nós temos a nossa pochila, 15 pizzas de sucesso para o seu delivery, onde eu ensino a fazer todas essas pizzas detalhadamente, inclusive essa massa secreta que nós utilizamos no dia a dia. Vou mostrar para vocês aqui, por baixo, né, dessa massa, como que ficou bem assadinha. Esse é o resultado que o Forno Paulistano entrega, ok? Aqui, nós vamos cortar essa pizza em oito fatias, tá? E aí, a finalização dela é bem simples. É o orégano e a azeitona. Essa pizza não vai nada a mais do que isso. Se você estiver fazendo na sua casa e quiser dar um sabor especial, quiser dar um toque do chefe, você pode também colocar um fio de azeite para ficar uma pizza aí mais requentada, ok? Então, aqui, orégano a gosto, né? E três azeitonas ao meio. Está pronto a nossa pizza. Lembrando que a cebola, esses pingos, né, de queimadinho, é normal. Tem como você evitar isso. Aqui no canal, a gente também fala de como não queimar a cebola. Então, vale a pena dar uma conferida nos meus vídeos. Se ainda não deu like, peço mais uma vez para você. Deixa o like, isso é muito importante para nós. E também, se possível, deixa um comentário o que você achou dessa pizza e como você faz a pizza de atum aí na sua pizzaria. Muito obrigado. Se inscreve no canal. Segue lá no Instagram, arroba Benedito Oficial. Eu te espero no próximo vídeo. Valeu!